Quando você trabalha com CLT, você precisa cumprir aquela obrigação que aquela demanda daquela empresa, que aquele patrão, que aquela pessoa que te contratou vai impor pra você, meu. Então, não tenha dúvida. E quando você vai empreender com vendas, você tem uma certa liberdade, você tem alguns diferenciais que eu já vou falar pra vocês. Mas, cara, a tua responsabilidade aumenta, porque ninguém vai te pagar no final do mês. Ninguém vai pagar pra você se você trabalhar mal. Se você não for trabalhar, se você quiser meter um atestado, não vai rolar isso aí. A carga de responsabilidade aumenta. Mas com essa responsabilidade também vem alguns benefícios que eu considero, na minha opinião pessoal, mano, que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Então, vamos lá, galera. Quais são os principais fatores que a galera confunde quando vai sair do tradicional e vai viver de vendas? O desejo é isso. Cara, e isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam que quando elas estiverem vivendo 100% do negócio, ou que elas estiverem todo o tempo do mundo pra fazer essa parada, a coisa vai fluir. Ah, eu não consigo fazer? Quer ver? Tipo assim. Ah, é meu, eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer porque, cara, eu tenho muito trabalho. Então, tipo assim, você acha o motivo do porquê você não tá vendendo hoje, do porquê você não tá fazendo dinheiro com esse negócio hoje. Você tenta dar uma desculpa pra você mesmo. E aqui, galera, mora uma armadilha perigosa. Então, presta atenção. Eu sugiro pra você que tá vendo esse vídeo aqui, que quer realmente viver desse negócio, ou que tá cansado da tua rotina de trabalho, busca algo melhor, busca ganhar mais, busca ser reconhecido, busca ter meritocracia, né? Ganhar pelo teu esforço, pelo seu empenho. Busca ser recompensado, né? Remunerado pelo seu empenho. Eu aconselho você até pegar um lápis e uma caneta e anotar. Porque, olha só, essa armadilha aqui tira muita gente do negócio. Essa armadilha aqui frustra muitas pessoas. Elas acham que a coisa vai acontecer meio que automático. Agora eu tô no negócio. Agora a coisa vai fluir. Agora eu tenho tempo pra empreender. E não é benção. De verdade, não é benção. Porque existem várias nuances de quando você tá vivendo esse negócio. Existem vários detalhes que se você não tiver orquestrado muito bem isso antes, pelo menos ter clareza do que eu vou te falar aqui hoje, levar a sério isso, ah, bicho, amanhã ou depois você vai sofrer com isso. E a galera aqui do Método 20K escuta direto eu falando essas coisas. Cara, é quase toda aula eu tô batendo em cima. Seja aula de dentro do Método, seja aulas ao vivo, seja áudios que eu mando pra eles na comunidade. Cara, a porrada vem toda hora. Mano, você precisa de responsabilidade. Mano, você precisa de constância. Meu, você precisa levar a sério esse negócio. Isso aqui não é vendinha não, irmão. Isso aqui é business. Isso aqui é negócio, tá? E talvez você não tá acostumado com essa linguagem. E aí você vem com uma parada assim, ah, eu vou meter o pé aqui no meu trabalho e a parada vai rolar. Cara, cuidado, bicho. Porque tem pessoas que às vezes dependem de você. Às vezes é sua esposa, às vezes é sua esposa, seus filhos. E eu considero até um pouco irresponsável a pessoa simplesmente sair do trabalho tradicional e fazer o negócio sem se preparar antes, sem ter uma clareza, sem investir em conhecimento, às vezes, sabe? E na sorte. Cuidado, galera. Existe armadilha aqui. E uma das coisas principais que pode acontecer que você não espera, né? Quando você vai fazer essa transição, você não espera isso. É que, cara, pra você estar vivendo disso, tem que ser orquestrado porque isso é um projeto. Quando eu olho pro meu mês e eu vejo que, ah, eu vou ter um evento que eu vou ter que me deslocar pra lá ou que eu vou ter que sair, eu preciso projetar isso pra que eu consiga atingir minha meta. E eu tenho uma meta porque várias demandas dependem dessa meta. Aluguel, talvez, água, luz, internet, alimentação, transporte, compra de produto, tudo isso depende desse volume de venda, sabe? Ou seja, não tem mais aquele salário caindo. E isso faz, cara, às vezes, na tua cabeça, na tua realidade, não é real isso, hein? Você fala, mano, mas eu nem... Não, eu tenho meu seguro de emprego. Cara, seguro de emprego acaba rápido. Não, eu vou ter um acerto bom. Meu amigo, a hora que você começa a tratar isso aqui como um negócio, comprar produto, realmente ter as despesas do empreendedor, você vai ver que 10, 15, 20 mil reais evapora muito rápido. Então, cuida com essa armadilha. Leva a sério isso daqui como um projeto. Se você deseja, se você almeja viver dessa parada, já começa a entender que você não está fazendo uma vendinha, você está tendo um negócio, você está tendo um business. E mais uma outra coisa, não encara isso daqui só como um mês ou dois, encara como um projeto, onde você vai construir uma história, tá bom? Isso já... Cara, isso já te diferencia dos... A diferença dos curiosos para os comprometidos. E aí